Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou colorir a slime com 3 cores de massa de EVA E como que vai funcionar? Eu vou fazer uma slime normal sem colorante nenhum, uma branca que vai ser minha base E depois eu vou sortear 3 cores de massa de EVA E eu tenho a massa amarela, a preta, a rosa, a vermelha e a branca E a única cor que eu não quero tirar é a branca, porque a slime já vai ser branca, né? Então, já deixa o seu like, se você ainda for novo aqui no canal ou não é inscrito, já se inscreva Ative o sininho das notificações e me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Então, vamos começar? Eu vou começar sorteando as 3 cores de massa de EVA que eu vou utilizar pra colorir a slime E pessoal, eu vou usar essa venda aqui muito fofa que eu comprei, ó Eu acho que é... Dá pra tirar! Eu não sabia Vamos deixar... Ele quer ver vocês Tá, agora eu vou pegar... Vou pegar... Essa Tomara que não seja branca Vou deixar aqui Tá, ó, tá aqui Agora eu vou pegar... Essa Tomara que não seja branca E a última cor Só tem 3 agora... Só tem 3 agora... Essa Então, agora eu vou ver... Eu gostei até das cores que eu peguei Então, as cores que eu não peguei foi a preta e a branca Olha que legal! Ficou a cor mais clara e a cor mais escura Chegou a hora de fazer a slime E eu vou fazer ela direto na mesa, junto com vocês É isso E a slime você pode fazer do jeito que você quiser Com os ingredientes que você quiser Só que a única coisa é que ela precisa ser branca Virar ela aqui na mesa Eita Acho que já tá bom Agora eu vou colocar o sabonete líquido Acho que já tá bom Agora o creme corporal ou hidratante Agora o shampoo E espuma Deixei bem Opa Acho que já tá bom E o condicionador E agora chegou a hora mais satisfatória e gostosa Que é de mexer Vou começar primeiro só com uma mão Ai, agora eu tô lembrando quando eu fiz um clube de slime direto na mesa Se você não viu, eu vou deixar o link aqui nos cards Uh, que delícia Pessoal, e se você não quiser fazer slime direto na mesa Não precisa Essa foi uma opção minha E também não saia colocando cola direto na mesa Espuma É porque pode manchar a mesa E primeiro peça autorização pro seu responsável Agora eu vou colocar o ativador Eita Ó, já tá Meio que Dando ponto Uh, e agora eu já vou mexer com as duas mãos Produção, coloca um pouquinho de ativador Obrigada Como vocês viram Eu tô pedindo ajuda da produção Pra colocar o ativador Pode pôr mais Mãe, aperta Olha pessoal, tá dando certo E eu gosto muito de fazer slime direto na mesa Mãe, pode pôr mais Mais Bem mais E pessoal Eu já tô colocando assim bastante de uma vez Porque eu tô fazendo muita slime E se você for fazer uma slime menor Não saia colocando muito ativador Porque senão ela vai ficar dura E pessoal Coloca aqui nos comentários Sugestões de vídeos que vocês querem que eu grave Que daí eu vou fazer Eu pedi pra produção colocar um pouquinho de borax aqui nos cantos Pra já ir desgrudando mais Olha só pessoal Eu acho que não vai precisar de mais borax Só que vou mexer bem Pra ver se precisa Só ficou no menos quebrar disso A minha slime já tá pronta E eu vou separar ela em três partes Pra colorir Pronto, já separei Agora vou colorir E a primeira cor vai ser a massa de EVA amarela Olha, eu fiz uma mini bolha E eu vou colocar toda a massa de EVA E pra quem não sabe A massa de EVA é assim Que ela é uma clay E ela deixa a slime butter Olha, ela estica E eu não sei porque Tudo que eu pego Eu fingo que é slime Então agora Vamos colocar aqui A minha slime Olha, parece um ovo Aqui A clara E a gema Tá igualzinho Não, tá claro O ovo sumiu Vai ficar bem butter E a slime Ela pega bem a cor Da massa de EVA Pessoal E eu percebi Que com a massa de EVA Ela tá esticando bem mais do que antes Porque antes ela tava quebrando mais Ó Esticando bem mais Nossa Tá ficando super butter E a massa de EVA Além dela servir de corante Ela melhora a consistência da slime E a próxima massa de EVA Que eu vou usar pra colorir Vai ser a rosa Um ovo com a gema rosa Um ovo com a gema rosa Um ovo com a gema rosa E a massa de EVA E a massa de EVA Um ovo com a gema rosa Amor Olha só, tá ficando super butter Tá ficando super boa Super elástica Já misturei bem aqui E a Butter Slime, ela não faz muita bolha Porque ela é mais boa assim pra apertar mesmo Então ela não faz muita bolha Quando você abre assim, ela cai bem fácil E quando eu abro assim Parece a Elan que eu fiz pareia cinética Porque ela fica com... Se vocês conseguirem ver, fica com uns pontinhos assim Ó, os pontinhos Conseguiram ver? Aí Slime, clareia cinética assim também Então agora, vamos pra última É muito bom, né? É amassar a massa de verga Agora que fique bem escuro o vermelho Porque todas as Slimes que eu faço Com vermelho Fica rosa Tomara que essa fique vermelha Eu quero muito ter uma Slime vermelha Tá ficando vermelho Tá ficando vermelho Puta, tá ficando bem vermelho Puta, tá ficando bem vermelho Eu vou também clarei vermelha E quando eu aperto assim Eu sinto que ainda tem uns pedaços de massa de EVA Olha só, ficou bem vermelho É um vermelho É um vermelho E ficou bem vermelho Ah, quase que eu consegui fazer uma bolha Mas Slime ficou bem clique Aqui Slime tá super gostoso Ele tem que fazer aquela bolha Só que o Slime tá muito grande É muito difícil Foi grudando na rosa Com essa daqui Ficou super butter Pessoal, quais Slimes vocês gostaram mais? A rosa A amarela Ou a vermelha Eu achei todas muito bonitas E super gostosas Só que Aqui o mais gostei foi a rosa Só que todas são muito gostosas E bonitas Coloque aqui nos comentários Pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like E um beijo bem grande Para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau